Oi, gente! Tudo bem? Eu tô aqui hoje começando mais um vlog, dessa vez eu vou receber uma pessoa muito, muito, muito especial pra mim. A maravilhosa, sexy, linda, gostosa. Oi, gente! Começou. A Thaís vai me visitar aqui em São Paulo essa semana, pra quem não sabe, ela é minha irmã. Ai, a gente se ama muito. A gente decidiu fazer um vídeo com a tag de irmãs no YouTube, porque a gente não conseguiu ter uma ideia melhor, não foi verdade. E afinal, nós somos irmãs. Tá, então a gente vai começar, são 20 perguntinhas, coisa rápida, vídeo de 40 minutos. A primeira pergunta é muito imbecil, quem é a mais velha? Eu sou a mais velha, eu sou a Elsa, no caso. E eu sou a Anna, que ela é muito mais legal. Qual o apelido entre vocês? Jeta? Tata? Qual era a brincadeira preferida de vocês? Ah, mas são muitas, não dá pra falar assim uma brincadeira, tá cobo? Tô pensando a mesma coisa. Ah, Polly! Polly! Não, mas Polly é tipo... Polly é pro neve. Não, mas nós prezamos a Polly. Não, jamais. A gente tinha a casa da Polly, barco da Polly, avião da Polly. Tudo da Polly. Puta que pariu da Polly. Qual é a sua lembrança preferida com a sua irmã? Na verdade, não tem como escolher uma só, porque graças a Deus a gente passou por muita coisa legal juntas. Mas assim, se eu tivesse que falar uma agora, eu acho que seria a nossa primeira aula na academia de dança lá de Los Angeles, que a gente foi com umas duas amigas. E foi um momento muito surreal pra gente. Assim, sempre vem coisas mais recentes, né? Foi quando meus pais chegaram de surpresa perto do meu aniversário, lá no meu apartamento. E eu não tava esperando de jeito nenhum que ela fosse estar lá. E ela foi a última a aparecer, se ela surgiu, tipo, tô aqui. E eu... Gente, eu acabei de lembrar de uma memória favorita. Joinville, agora, 2015. Primeira vez que a gente foi dançar no palco aberto. Que a gente tava ali na coxia, e a gente se abraçou e desejou boa sorte. E a gente tava prestes a dançar no maior festival de dança do mundo. E eu entrei na dança por causa da Thaísa, então a gente tem essa ligação muito forte, que inclusive resultou em uma coisa. Uh! O que irrita a sua irmã? Ela. Ela me irrita. É, eu sou meio implicante. Não, mas assim, falando de coisas da vida. Ah! Uma coisa que irrita a Thaísa. Chocolate quente amargo. A coisa que mais irrita a Jéssica? Ficar com fome. Verdade. E o que me irrita mais ainda é quando eu come e a comida tá uma merda. Na verdade, eu tenho uma lista de coisas que me irritam. Eu sou uma pessoa meio chata. Sim. A Thaís também tanto. Oi? Qual é a comida que a sua irmã menos gosta? Difícil, porque essa daqui gosta de tudo. Eu acho que... Oh, odeio fatapá. Tacacá. Odeio tacacá também. Odeio atum. Odeio atum. Atum também. Eu acho que tu... Camarão. Mas não é que eu menos gosto. Porra, tu menos gosta também, sei lá, caruru. Ostra. Tu comeu o ostra já? Não. Omelete. Costumava adorar comer uma vez, passou mal e até hoje não consegue nem sentir o cheiro. Gente, eu era a rainha do omelete. Eu fazia omelete muito bem. Omelete. Se vocês pudessem viajar pra qualquer lugar de outras provas, iriam. Disney. Definitivamente. Um milhão de vezes, Disney. O que sua irmã queria ser quando crescesse? Quando a gente era criança, teve de tudo. Daísa quis ser professora, manicure, bióloga. A Jéssica, desde pequena, ela tem o dom de compor. Tem, inclusive, uma música. Deixa eu fazer. Não, não. Por favor, saia de guia, deixa eu ver o sol. E daí, se eu sou adolescente, não é nada, eu continuo sendo... E a gente também fazia várias músicas pedindo pra faltar aula. É daí que vem todo o meu talento. Como você descreve sua irmã em uma palavra? Companheira. Cúmplice. Sem jeito. Com que frequência vocês se falam? Nem todo dia. Toda hora. Vocês têm alguma piada interna? Muitas. Milhares. Quem é a mais alta? Eu. Tu, né? Eu sou a mais alta, mais bonita, mais charmosa. Não, sou a mais alta. Qual é a coisa que a sua irmã faz melhor do que você? A Thaisa dança melhor que eu. E a Jéssica compõe muito melhor que eu. É. Fala. Eu cozinho melhor que tu. Ah, é verdade. Qual celebridade a sua irmã te lembra? Aquela mulher do Zorra Totó que fala podes. Jennifer Lawrence, eu te lembro. Não. Qual é o tipo de música ou música preferida da sua irmã? Pop. Tua música favorita. Agora. Meu. Ela gosta de tudo. Não dá. Afinal, ela quer viver pra música, né? É, mas o meu gênero favorito é pop também. É pop também, mas assim. Qual é a música preferida? Não tem. Isso é muito do momento também que a gente tá vivendo. Tipo agora, por exemplo. Música de striptease que eu gosto. Saltos ou rasteiros? Saltos. Tênis. Qual é o filme preferido da sua irmã? Passe comigo. Eu não sei dizer qual é o meu filme favorito. É difícil responder uma coisa que nem ela sabe. Cara, mas tipo, Disney. A La Jame é o filme favorito da Disney. É verdade. Tenta a story também. Vamos. Tá, não vamos entrar nesse assunto, senão é mais 40 anos. É o vlog da Disney. O que você mais gosta da sua irmã? Eu acho que o que eu mais gosto da Thaisa é que ela tem esse lado artístico muito forte, que eu também tenho, e isso aproxima muito a gente. É o que eu mais gosto na gente. É que a gente se entende muito em tudo que a gente tá fazendo. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Adorei a tag irmã. Eu também. Se por acaso alguém tiver alguma sugestão, tipo, ah, faz a tag, sei lá, de ficar nua e tal. A gente faz também, a gente faz tudo aqui. Manda um recado pro pessoal. Vou falar o que eu ouvi a vida inteira e que é o que me incentiva a continuar seguindo os meus sonhos. Se você se dedicar, você vai conseguir realizá-los. Então é isso, gente. Um beijo, até semana que vem e... Tchau!